Você quer começar uma criação de Narnia Terbira e não sabe quanto vai gastar no início? Está até com dinheiro, mas não sabe o que precisa ser montado? Então fica nesse vídeo até o final que vou te falar sobre 4 custos que quase ninguém sabe Para começar sua criação do jeito certo, sem gastar onde não deve E saindo aqui com essa informação secreta, só depende de você ficar nesse vídeo até o final Olá, aqui é o Sandro Ribeiro, proprietário do CitySankype E há alguns minutos vou te passar essa informação secreta Que vem ajudando milhares de produtores rurais a começar seu negócio com Narnia da forma certa Começar o negócio com Narnia e não saber quais os custos necessários é um tiro no escuro Muitos criadores acabam gastando muito dinheiro da forma errada em coisas que não devem gastar Os locais onde devem ser alocados recursos antes mesmo de qualquer coisa são nesses 4 pão Custo na construção no seu galinheiro, chamado investimento de estruturas Gasto por aqueduição de animais, formação de plantel Custo de desenvolvimento, investimento de produção Custo da produção Que para abate pode ser considerado custo de manutenção do plantel Vou abordar sobre cada um desses pontos nesse vídeo e portanto peço no máximo da sua atenção Então deixe de lado qualquer coisa que estiver tirando sua atenção nesse momento Fote no vídeo e fica para o final Esse assunto é importante para você saber exatamente desde o início, quanto se gasta, quanto dinheiro vai poder investir e a viabilidade do negócio Se você realmente tem a grana para começar do jeito que você queria ou se você vai ter que reavaliar o tamanho do seu começo O primeiro custo que vamos falar é do custo da construção do galinheiro Que na verdade deve ser considerado por você como investimento Investimento para você que não sabe, quando se trata de um negócio é o dinheiro em que você não tem retorno imediato Normalmente o retorno de investimento é o imediato recuperado ao longo de médio a longo prazo Sabendo disso, esse valor você precisa estar na mão para investir no seu negócio E não necessariamente colocar ele no preço de venda Preço de venda você vai calcular de outra forma Normalmente a construção do galinheiro, depois desse aumento de preço de materiais de construção Está girando em torno de 100 a 250 reais um metro quadrado construído Com isso você deve ter uma base, mais ou menos, do que vai gastar para construir Quantos metros quadrados você terá em seu galinheiro? Se usarmos o exemplo de 10 metros quadrados Então se o custo aí girar em torno de 200 reais um metro quadrado Você vai gastar 2 mil reais É mais ou menos essa conta que você precisa fazer Precisa ver localmente com o pedreiro e custo de materiais Para ver quanto vai custar o metro quadrado construído em seu município Novamente os pedreiros mais experientes já tem a noção desses valores Então só multiplicar esse valor pelo tamponho do galinheiro Que você terá o valor base para investir Importante lembrar que o investimento de construção do galinheiro Não é o único nesse momento Você terá o gasto com telas, estacas, arames, bebedouros, comedouros, lâmpadas, fontes de calor Por exemplo, o segundo acosto importante que você precisa ter na sua cabeça É o da aquisição dos seus animais Mas primeiro precisa definir a estratégia de formação de plantel Se vai adquirir pintinhos, se vai adquirir ovos férteis Ou se você vai adquirir animais, formação ou alunos Se tratando de Frank Skybeater que vai trabalhar para corte Você tem duas opções Comprar os pintinhos É o indicado para quem vai criar um sistema semi-intensivo Sistema de alto desempenho Sistema onde você começa hoje e já sabe o dia que vai acabar Sabe o peso desejado no final do processo Vai abater ou vender vivo todos de uma única vez Adquirir ovos férteis ou gerar os próprios pintinhos Nesse caso específico você tem que saber que você terá uma criação mais rúdica Criada em um sistema semi-intensivo Uma criação que demora mais chegar É uma criação que te dará uma despesa maior Apesar que tem gente que acha que é o contrário Apesar de ter resultados mais longos Lá no futuro você terá um animal mais caracterizado Mais regionalizado Mas com os pontos negativos você terá um retorno mais demorado Terá perdas durante o processo E com o desenvolvimento irregular É importante ter esse entendimento para se fazer a melhor escolha Pintinhos hoje aqui na minha cidade Está custando entre 3 a 3,50 Tendo uma variação semana a semana Quando você vai comprar ovos férteis Normalmente se paga 5 a 6 reais E ainda tem o frete Se você vai gerar seus próprios ovos Gerando seus próprios pintinhos Você tem que levar em consideração Uma estrutura de Bayer Para uma maior eficiência na reprodução Gasto com a energia da chocadeira Uma programação adequada da produção E a manutenção de matrizes e reprodutores Essas matrizes e reprodutores precisam se alimentar Precisarão de um local limpo constantemente E tudo isso tem um custo Então tenha cuidado Pois gerar os próprios pintinhos Não é de graça Como muitos pensam Agora tem todo o custo de desenvolvimento É o item 3 É todo o custo que você tem Durante o processo de criação Onde você não tem nenhum tipo de faturamento Você pegou os pintinhos E esse período de desenvolvimento dos mesmos Que pode ser de 3, 4, 5 meses Você não terá nenhum faturamento Então é importante Você saber que nos dias atuais Esse valor está variando Entre 15 a 18 reais Dependendo da região Pode chegar até 20 reais por cabeça Lembrando que estamos falando De uma criação franada Tenha cuidado Porque cada galinha dessa Vai consumir entre 8 a 12 quilos Criação durante todo o período Essa diferença de 8 a 12 quilos É você que vai determinar Se você tem animais mais febrados Vai ter que dar mais ração Mas se você aceita animais menos febrados Animais mais leves Porque seu cubano Porque é esse tipo de produto final Vai dar menos ração Quanto mais ração você ter Durante esse período Seu custo será mais alto Quanto menos ração O custo vai ser um pouco mais baixo Então você vai ter que ter essa conta na cabeça 15 a 18 reais Que deve ser multiplicado Pela quantidade de pintinhos Que você tem Digamos que você comprou 100 pintinhos Se vai custar 18 reais Para cada um Durante o processo de desenvolvimento Incluindo a compra do pintinho Fornecimento de ração Água Limpeza Dentre outros Puntos adicionais Aí é só multiplicar De 8 reais Vezes 100 pintinhos 1.800 reais Esse é o valor mínimo De capital de gíria Que você deve ter em Mons Para começar com 100 pintinhos Para poder não ter surpresas Durante o caminho O último custo Que eu vou te falar hoje É o item 4 O custo de produção Quando a gente fala Do custo de produção Existe uma diferença Entre a criação para abate E a criação para postura Na criação de abate Que é o foco desse vídeo Esse custo Também pode ser chamado De custo De manutenção Do plantel Em postura O custo de produção São os gastos Realizados na fase de postura Em abate é diferente Quando sua criação É de alto desempenho Você tem um dia certo Para abater Ou vender Naquele dia Você não terá mais Custo de produção Mas se você permanecer Com parte do lote Ainda em criação Por não ter conseguido vender Ou por uma questão estratégica Você passará a ter Daquele dia em diante O custo Por continuar Alimentando Os animais Isso porque você está mantendo O seu plantel A mais tempo Que o período Que você determinou Já que é uma criação Lústica Esse custo de produção É mais comum Porque nem sempre Conseguimos abater Todos os animais Ao mesmo tempo Então quando chega O período Que você já deveria Ter abatido Com 90 Ou 120 150 dias Após isso Os animais Que ficarem Estarão gerando Sobre o custo de produção Ou o custo de manutenção Do plantel Para não confundir Essa nomenclatura Chame de custo de produção Aquele que ainda Não chegaram no período E o custo de manutenção Do plantel Aquele que já estão Prontos para serem vendidos Mas por algum motivo Ainda não foram Saiba que O que estão em desenvolvimento Para chegar no período Deve consumir cerca De 140 gramas Por dia Os animais Do plantel Em manutenção Devem consumir 80 gramas Para manter o bem Considerando Uma nação A 2 reais por quilo Teremos 140 gramas Vezes 2 quilos 28 centavos Por dia Por cabeça 80 gramas Vezes 2 reais Por quilo 16 centavos Por dia Por cabeça Agora que você já sabe Onde se deve Investir E qual a necessidade De grana Para começar Quero disponibilizar Os 3 pilares Do início De toda a criação Que se quer Gerar renda Para começar Sérgio Sabemos O que realmente É necessário Para se ter sucesso São necessárias A construção De pilares Columas De sustentação De qualquer negócio De formar Vezes 3 Caipiras E 3 Devem ser construídos Antes mesmo De se fazer Qualquer uma Dessas aplicações De recursos Faladas Nesse vídeo Quero te pedir Mais um tempo De sua atenção Pois essa É a meia Informação Secreta Que queria te passar 100% Dos criadores Que tem Esse conhecimento Se tornam Produtores De galinhas Caipiras De forma Mais rápida E segura Decidi disponibilizar Essa informação Secreta De forma Simples E rápida Pensei em Colocar o valor De 497 reais Que é o preço Da maioria Dos porus Da internet Por uma hora De aula Mas acho Que todo mundo Deveria ter a chance De começar A criação Do jeito sério Sem gastar O de não se der Mas antes De falar Do valor simbólico Que irei cobrar Por todo esse material Que inclui Aula online Livres digitais Planilhas Apresentações Área de membros Exclusiva E protegida Com a ordem E senha Que mais Parve a equipe De suporte Que agrota No seu acesso Pense quanto vale Começar seu negócio Com o galinhas Caipiras Do jeito sério Em não ter prejuízo E acabar Gastando muito dinheiro No lugar errado Vão disponibilizar Somente Até o final de semana Por esse preço Promocional E sem esquecer De 7 dias de garantia Que te doam Se você adquirir Agora Mas atenção Esse preço Não ficará disponível Por muito tempo Então se você Não gostar Do treinamento E não aprender nada Coisa que eu acho Muito difícil Você pode mandar Uma mensagem Que irei devolver Todo o seu dinheiro Na mesma hora Então não perca tempo Clique no botão abaixo Para ganha de thought Vá Música 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 Música